Fala galera, essa é a Carol e eu sou a Carol E hoje a gente vai fazer um joguinho de perguntas Pra vocês verem se a gente se conhece Principal característica uma da outra Pode Eu botei curiosidade, sou uma pessoa curiosa, eu acho Uma pessoa que tá sempre aprendendo Ascendente em gêmeos E eu botei alegria que você tá sempre muito animada, muito inimiga Ascendente em sagitário Qual o signo da outra? Qual o nosso signo? É... Nossa, eu não lembro Eu vou chutar aqui Desculpe, eu não sei E você? Sou touro Eu tava pensando em alguma coisa de terra Você vê como é que são as amigas Ah, você tem o olhamento Lugar favorito no Rio É o quarto dela Que quarto? Amiga, eu sou uma roeira Eu não acho Você gosta de viajar, mas eu acho muito horrível Gente Ela me chama para a roeira toda semana Gente, eu não vejo a minha casa, mas O meu quarto eu nunca vejo Eu vejo o escritório da minha casa Significa que eu tenho que sair mais da Carol Porque eu não tô pensando É, porque ela não sai com a gente É você que fica em casa Mais para o casa É, eu gosto da feira Mas tá muito barulhento Ai, que vergonha Foi mal Tudo bem, amiga Me desonrou Eu vejo você gostando bastante do seu quarto Amiga, nem durma, tem insônia Você nem tá fazendo meu quarto Talia Não tem insônia Eu tenho na insônia